Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo diferente que é arrumando as minhas boi gente, viu? Eu já preparei quase tudo para preparar o nosso vídeo de um pouquinho um pouquinho Eu já peguei aqui o meu י uma passada para ficar mais santo E gente, deixem muito like e se inscrevam no canal e me sigam no Instagram e no meu like que vai estar aqui embaixo, tá gente? Eu já... aqui embaixo Hehehe E, gente, eu não vou fazer enquestes esse ano por duas coisas. A primeira, enquete demora muito pra ser respondida. Então, e, tipo, o meu acantamento é amanhã. Então, não tenho tempo, né? E daí, né, não tem o que fazer. Ai, pronto, já peguei chinelo e tudo. Opa, tem que olhar a chave do carro. Chinelo e agasalho. Que estava pedindo. Bom, gente, foi isso que eu peguei. Uma troca de roupa. Tá aqui. Um negócio de cama. O meu pijaminha. Vamos fechar a porta. Bem tchambre, bem tchambre, ó, gente. Com aquilo ali tudo, é uma água e uma foto de ombro. Super, né, gente? Super. Ok. Tadam! Bom, gente, o chinelo eu vou deixar nessa partezinha aqui que eu já mostro. Que é essa daqui que tem na minha mala, tá? Agora, vamos ver o que eu estou tendo com um agasalho. Mas não dá para dobrar um agasalho. Tá, meninas? Primeiro, tutorial de cama, dobrar um agasalho. Faça a seguinte coisa. Primeiro, feche seu agasalho. E não deixe o agasalho na sua câmera, ok? Peraí. Tá difícil. Muito difícil. Fechei. Segundo passo. Bichar ele ao meio. Mentira. Não dá nem isso que eu estou fazendo na minha vida. Não dá pra quem, né? Tá, faz assim. Aí, depois, assim. Aí, depois, assim. Assim. E assim. Aí, gente, uma parte da toquinha. A gente coloca dentro da blusa. Só não sei como a gente vai colocar, mas a gente coloca. Porque a gente é forte. Vai conseguir. Pronto. Que legal. Tá, gente. Cinelo na minha casa. Gente, vamos lá. Ó, menina. Opa. Ok, né? Tá. Colchão, não precisa. Roupa de cama, já peguei. Travasseiro, vou pegar depois. Pijama, já peguei. Chinal, já peguei. Necessário, escova de lenha. Vou pegar depois. Um agasalho repelente. Repelente. Eu acho que eu sei onde tem repelente. Ai, gente, olha aqui. Eu tô muito feliz. E esse pochão. Super lindo. Ok, né? Tá. Ah, aqui. Tava aqui esse tempo todo. Ok, né? Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Ok, tem um sabonete útil. Super útil, ok. Tem um punho com o seu natal. Que chato. Meu Deus, que chato. Não, senhor, eu não gosto de ser pequeno. Não gosto de ser pequeno. Mas também gosto de ser uma escada de pré. Não gosto de ser pequeno. Ok, repelente. Isso aqui que é repelente. Não é tão largo que seja. Repelente. Vou apertar pra ver uma linha. Tá vendo? Ai, tem cheirinho bom. Gosto de cheirinho bom. Só aqui. Nossa! Não abre! Pô, gente. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. E molhou toda a minha câmera, gente. Peraí. Pronto, elas. Mãe! Abre para mim, ô repelente. Porque não está fechando. É que não está fechando a tampa. Tá bonita. Pega um pedaço do vorex. Tá. E passa em cima. Super normal, né? Colocar. Bom, gente, minha mãe... Vocês ouviram? É só no filme real. Porque ela não queria. Ó, que... Vamos pegar uma fita. Vamos abrir a fita. Não colhe a fita. Que nojo. Não sei por que eu falo que nojo, gente. Porque eu já fiz uma e a mesma vez, né? Olha, gente. Meu quintal. Alguém quer comprar? Super lindo. Mentira, tá, gente? Só brincadeira. Eu nunca me deram aqui, então. Até porque no meu quintal vem um amor que se chama gatos. Vamos colocar o repelente na minha bolsa. Vem. Vamos ter que subir para pegar esta bolsa. Primeiro passo. Sobe no gato. Segundo passo na pia. Que se você morrer, daí você é super... Calma, calma, senhor. O que será que é? O que será que é? É o que? É o que? Mas eu dou o meu grafito. Tá, gente. Aqui já tem o leite. Desculpa. Desculpa. Uma pasta de leite. E, cara, eu vou colocar o leite. E aí, você vai colocar o leite. No chão não, tá? Não joga o lixo no chão. Pronto. Vamos levar. Ai! Deixa não, já tá aqui, já tá aqui. Tá bom, então. Agora. Agora. Miga. Boné. Vou colocar vocês aí, gente. Vocês encontram um boné, me avisem. Boné. Boné. Achei você, boné. Então, gente, esse foi o vídeo super. Qualquer coisa, tchau. Valeu, valeu. Fui. Tá pausando.